É isso aí pessoal, domingo 19 de junho de 2016, estou aqui em Santos, canal 1, avenida Sinador Pinheiro Machado e o VLT, só que hoje é um bike vlog, exatamente, então vamos acompanhar um pouquinho aqui o VLT que vai rumo ao canal 2 O que acontece, o VLT atualmente ele vai até o canal 2, até a estação Bernardino, só que a estação lá por enquanto não está com funcionamento integral, em horário integral Mas a gente já vai tendo uma ideia aqui, vamos seguir o caminho do VLT, veículo leve sob trilhos E a gente vai ver até onde ele vai, provavelmente vai para ali, faz o desvio e volta pelo outro trilho Ele vai voltar pelo outro trilho, então vamos entrar aqui Aqui ainda é uma avenida fechada Então olha lá, o VLT vai até a estação Bernardino Aqui ela fez a transferência para a linha, ela estava desta linha de cá E ela transferiu, o VLT transferiu Transferiu-se para a linha de lá, que é a linha da volta Então ele faz uma paradinha ali, na estação Bernardino Até para o motorista, motorneiro, sei lá como a gente vai chamar o condutor, a pessoa que dirige o VLT Dá uma paradinha ali, dá uma descidinha Faz um pequeno intervalo para voltar rumo à estação Barreiros Tá vendo, ele não vai até a estação, porque a estação não está em funcionamento hoje E ele... E ele segue a paradinha ali Ele vai ficar parado um bom tempinho Porque é o tempo de descanso do motorista E aí a gente agora continua o caminho Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês Um pouquinho das obras A partir do Canal 2 Num vídeo anterior Eu mostrei... Olha, ele está indo embora já Nem descansou nada, né? Tá certo, deixa para descansar lá no Barreiros Agora ali A partir do... Eu fiz um vídeo Como eu estava falando para vocês Agora há pouco eu fiz um outro vídeo Um bike vlog também Vindo lá da Avenida Francisco Glicério Até a Anacosta Agora eu vou fazer um sentido contrário Mostrando aquilo que eu não tinha mostrado antes Que são as obras aqui A estação Bernardino já está apta Para receber passageiros Só que ela está atendendo Num horário reduzido Apenas de manhã cedo Das sete Às nove da manhã Estação Bernardino de Campos Lógico que ainda Por exemplo A fiação elétrica A rede aérea Acaba aqui Os trilhos já estão prosseguindo Em um bom trecho ali Mas a fiação elétrica Acaba aqui por enquanto Então obviamente Que o VLT não consegue Passar adiante aqui E ali Claro que Agora Os passageiros podem embarcar No horário aqui Aqui na estação Bernardino de Campos E descer lá Em São Vicente Na estação Mascarenhas Fazem um percurso Rápido Se comparado com O sistema De transporte coletivo Com os ônibus Que existiam Já existentes Agora nós vamos Continuar aqui O sinal vai abrir E eu vou mostrar Para vocês ali O trecho Aqui a passagem De nível Já está pronta Ou seja Em termos de trilho ali O problema crucial Que era o cruzamento Com a avenida Já foi resolvido Que os trilhos Já estão ali No canal 2 E aqui As obras Prosseguem Notem que já temos trilhos De um lado Esse aqui Já estão sendo colocados Também E mais adiante A gente já vai ver Onde será a estação Na costa Que já temos ali A preparação É isso aí pessoal Registrando aqui Lembrando que este vídeo Não tem nenhuma ligação Com a empresa Que constrói As empresas Que constroem O VLT Ou com qualquer outra Associação Então é um ponto de vista Do cidadão De modo que você vai Ver e ouvir Nenhuma crítica Desnecessária Nenhuma elogio A toa E sim Você que vai tirar As conclusões Olha lá E vamos chegar ali Na estação Na estação E ali Adiante A gente vê A preparação Para a estação Na costa Mais adiante Ali É isso aí pessoal Valeu Um grande abraço E até a próxima E aí